Um prédio de uso comercial e residencial com 335 metros quadrados no centro e um apartamento amplo próximo ao Orocamp são as ofertas da Viu de Imóveis desta semana. Você está procurando uma casa para morar? Pois nós temos o imóvel que você quer. Vou conversar com o Danúbio da Viu de Imóveis que nos apresenta este prédio que está ao fundo. Vocês podem ver que estamos no coração da cidade. Esta é a principal vantagem desse imóvel. É, uma das principais vantagens do imóvel é que ele está situado no coração da cidade. Além da segurança. Sim, a segurança é total, mas é um prédio misto, né, o Falcão, onde nós temos lojas, nós temos escritórios, nós temos mais uma loja nos fundos e temos a parte superior que é a parte residencial. Perfeito. Vamos começar pelo tamanho do terreno. Quantos metros quadrados? O terreno é 10,8 metros de frente por 31,75 metros de frente a fundo. É superior a 300 metros quadrados só de terreno. Área construída, então, é uma Babilônia para quem está no centro da cidade. É, nós temos 335 metros de terreno, 255 metros construídos na parte terra e mais a parte residencial. Meu Deus, vamos detalhar a parte residencial primeiro, lá em cima. É um apartamento constituído de quê? O apartamento é constituído de 3 salas, sendo que uma das salas é com lareira. Tem escritório, 3 dormitórios, cozinha, dependência completa de empregada e 3 banheiros. Essa é a parte de cima. Parte de baixo? A parte de baixo nós temos um salão com escritório, mais dois escritórios e uma sala de reunião com banheiro. Nos fundos, mais um salão com banheiro também. Quantos metros quadrados? 255, toda a parte inferior. Isso tudo se vende numa negociação só? O prédio não é fracionado, ou seja, o cliente às vezes pode ter interesse só no apartamento, não? Não, nós pretendemos vender todo o prédio. O valor a gente tem como saber? O valor eu gostaria de, passando na imobiliária, nós negociamos. Muito bem. Converso com vocês lá na Vila do Imóvel, sem problema. Agendar visita não tem nenhum empecilho? Não, não há nenhum empecilho quanto a mostrar o imóvel. Gostaria de ressaltar que esse imóvel, há a possibilidade de se criar um pequeno financiamento particular, sem interferência de agentes financeiros. Perfeito. Mais alguma consideração? Eu acredito que é isso aí, destacando também a segurança do prédio, né, Falcão? Sim, totalmente gradeado na parte inferior e também na superior. Exato. O imóvel está situado na rua Bento Gonçalves, pertinho do fórum, ou seja, a zona também muito tranquila. A zona tranquila, aqui nós estamos perto do fórum, perto do prédio comercial Carlos Brasil, fica na rua Bento Gonçalves, 235 direita. Perfeito. Esta foi a primeira oferta da Vila de Imóveis desta semana.